Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios vindo do futuro aqui. Exatamente, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios Nator pra poder conversar com vocês aqui sobre o nosso grande, delicioso e sedoso Terminator Arno Schwarza. Esfrega véia aí, que todo mundo tá querendo ver. Finalmente saiu o trailer de gameplay do personagem. A gente vai comentar aqui sobre tudo que a gente achou sobre os golpes do personagem, como ele aparenta pra gente ali. E a gente vai fazer dois vídeos sobre isso, entendeu? Um sobre o gameplay e outro sobre referências, que tem muita coisa bem legal. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativei pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios Nator. Comece falando aí, rapaz, com sua cara robótica, o que você achou do nosso querido Terminator, cara? Fui surpreendido positivamente. A gente imaginou que ele ia ser meio Jason e tal, com um agarrão. A gente até especulou mais ou menos em cima dos filmes, né? E, cara, foi bem próximo daquilo que a gente imaginava que seria. No entanto, superou a expectativa. Eu não conseguia imaginar como é que eles colocariam as referências dentro do filme e tal. E ficou tudo muito bom. O que deu pra perceber ali é que ele não é zoner coisa nenhuma. Ele tá bem pro lado de um grappler mesmo ali, alguém que vai tirar muito dano com pouco golpe. Exatamente, cara. O que a gente pode perceber ali, eles mostraram poucas strings dele, entendeu? Assim, combinações de combo, vamos dizer, né? E mostraram muita coisa de agarrão realmente que ele tem, que nem o Alanios falou. Então ele tem diversas opções, como a gente pode ver ali, por exemplo, dele pegar o cara quando o cara tá no pulo, entendeu? Ele pega o cara no agarrão ali logo no ar, joga ele no chão. Ele tem uns agarrões ali que lembram até um pouco os do Jax, quando ele faz, entendeu? Ele amplifica ali no meio de um agarrão que ele já tá efetuando, dá um crushing blow logo depois. A gente pode perceber, né, Alanios, que ele realmente tem um pouco dessa característica do Jason que a gente comentou. Ele é um pouco lento na sua forma de andar, entendeu? A gente pode perceber isso ali, quando ele tá simplesmente apertando pra frente, né, o jogador que tá fazendo o gameplay ali. Mas ele tem algumas coisas que compensam isso, que eu achei bem interessante, entendeu? Como alguns golpes que ele cobre uma boa distância, né, inclusive alguns exemplos desses que a gente pôde ver no trailer. É uma investida que ele dá no cara de cima pra baixo, né, que ele meio que dá um salto pra poder dar uma porrada no cara. Ele também tem um soco no chão que lembra bem o do Jax, assim, que dá uma rajada de energia no chão, que cobre uma boa distância também. E ele tem uma espécie de corrida também, né, Alanios? Essa corrida eu achei bem interessante, porque, cara, os únicos personagens que eu vi que corre no jogo são o Cabal e a Jade. Adicionando essa corrida aí pro Terminator, muda bastante, né, o padrão de gameplay ali. Não sei se dá pra cancelar essa corrida de alguma forma, mas se der pra cancelar essa corrida de alguma forma, cara, ele vai ficar muito mais agressivo do que a gente imagina. Exatamente, cara. E é interessante notar que muitos dos agarrões que eles mostram no trailer aí do personagem, ele agarra, amplifica, aí ele usa aquela metralhadora pra poder fuzilar o cara, né, mano? Tanto no chão quanto no ar, isso é muito interessante. E Alanios? Eu gosto pouco de personagens que tem teletransporte, né, cara? Vi de nosso querido escorpião aí. E o Terminator, ele tem um teleporte, rapaz, que é muito interessante, é bem legal. E pelo que a gente pode notar, quando ele efetua o teleporte pra poder sair atrás do personagem ali, ele tem uma recuperação bem rápida, cara, pra poder bater depois. Me pareceu muito parecido com o que a gente vê no Nightwolf. Nightwolf é um personagem que tem um teleporte rápido, me pareceu muito o que a gente vê nele ali. Isso é bem legal, muda bastante, né, o teletransporte muda bastante, o gameplay contra a Zoner principalmente. E você ter um teletransporte rápido ali, muito parecido com esse do Nightwolf, deixa ele bem perigoso pra jogadores que jogam com Jade, por exemplo, ficam de longe com o Baraka só mandando projétil ali. Exatamente, cara. Ainda falando sobre a corrida, Alanios, a gente pode perceber também que quando ele efetua essa corrida, ele não tem simplesmente uma finalização após essa corridinha, entendeu? A gente pode ver dois momentos em que ele faz isso, que ele faz uma corrida, agarra o cara, aí ele dá uma pisada nas nozes ali do nosso querido amigo Jackson, entendeu? Que ele até perdeu o rumo de casa, coitado dele. Eu também teria perdido. É, todos nós, meu amigo. E a gente vê uma outra situação da corrida também ali, Alanios, que ele corre e dá uma pesada no cara. Então isso é uma coisa que vai confundir bastante, porque aquele agarrão provavelmente é indefensável, cara. Eu acredito que seja, entendeu? A gente vê aquela investida com ele pulando em cima. Cara, se aquilo for sem defesa, vai ficar bastante apelão o golpe. Eu fico mais pro lance do hit grab ali, na questão de ser unsafe. Se ele for um golpe que dá pra você defender, ele fica meio inútil, né? Porque é fácil de perceber. Então, por exemplo, se for overhead, aí já faz sentido. Você faz o chute que pega médio, o agarrão que pega overhead, coisas assim nesse sentido, né? O cara poder pensar no que você vai fazer ali. Igual aquele chutinho do Iron Black, né? Ainda sobre os agarrões, a gente pode ver ali também que ele tem um agarrão no ar, cara. O melhor estilo Jax ali também, entendeu? A hora que o Keno pula pra cima dele, ele pega o Keno e já desce ali, dando aquela puxadinha na coluna. Maravilhosa, entendeu? Quiroprata Terminator aí, ó, nesse jogo aqui também. E a gente pode ver, Alanios, coisas bem características do personagem, inclusive nos filmes aí, que é o uso da famosa escopeta que ele usa no Terminator 2 aí, que é uma característica do personagem, cara. Não tem como você pensar em Terminator e não pensar na escopeta que acompanha o personagem, entendeu? Então ela tá lá, ela é utilizada ali como um projétil mesmo, entendeu? E ela tem umas características bem legais, né, Alanios? Deu pra perceber que dá pra usar como overhead, deu pra perceber que você pode dar tiros contínuos conforme você vai amplificando. Eu espero que seja uma coisa útil no meio de combo ali pra você conseguir tirar bastante dano, porque eu não sei se ele tem strings curtas ou se eles não quiseram mostrar muito do que dá pra fazer com ele. O que é interessante é que no último tiro, quando ele joga o personagem pra longe, você tem aí, aparentemente, bastante frame de recuperação, o tempo do cara cair, levantar, isso daí mantém você no turno. Então colocar isso daí dentro de um combo vai manter você sempre na vantagem. Eu acho que eles vão utilizar muito desses aspectos de amplificação pra poder deixar ele safe, pra compensar ele ser mais lento. Porque realmente, quando o personagem é um pouco mais lento, ele fica suscetível, assim, a contra-ataques e tudo mais. É mais fácil de você prever os movimentos dele, mas nem tanto, entendeu? Porque a gente pode ver ali nas strings, as poucas que eles mostraram, entendeu? Ele tem algumas strings bem rápidas, sim. O início dele deve ser set frames como todo mundo. E ele tem algumas strings que enganam, cara. Ele batendo baixo, ele batendo no médio ali, ele deve ter coisa overhead também pra poder utilizar. Então, assim, tá bem legal o personagem. E eles também mostraram uma granadinha que ele utiliza, entendeu? Que se eu não me lembro, isso é uma referência ao terceiro filme, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Ele acopla essa granada lá naquela exterminadora, que eu esqueci o nome dela agora. E ela prega num lugar lá e fica presa por um tempo, entendeu? Eu acho que é a mesma granada, não tenho certeza. Mas ele utiliza isso aí no jogo também, entendeu? Que é bem legal. Dentro de um agarrão que ele coloca na testa do cara ali. Deve ser um agarrão normal, que a gente faz com L1. E também a gente tem essa granadinha aí como uma trap, né, cara? Quando ele taca a granada no chão, assim, o cara passa em cima. Ela explode e o cara vai dar pop-up pra ele poder continuar a combo. Inclusive, é essa parte que a gente viu um grande potencial de combo dele quando ele faz isso. Que ele pega o cara no ar, joga ele pro outro lado. Pega o cara de novo no pescoço. Dá soco na cara, faz um monte de coisa. Rebola com o cara, faz tudo. E um outro ponto bem legal, Alanis. Que a gente queria muito que acontecesse, assim. A gente imaginava que não iria aparecer como skin. Mas nós temos o esqueletão, Alanis. Eu fiquei impressionado com aquele lance do esqueletão. Eu fiquei impressionado daquele esqueletão ser tanque até... Até umas horas. É. Cara, eu achei legal demais, mano. Porque é outra referência ao filme. A gente vai comentar em um outro vídeo aí. Mas o que a gente pode perceber é que, assim, a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar essas propriedades aí. A gente vai ter que esperar o Combat Cast que vai acontecer nessa quarta-feira. Mas a gente pode ver ali, cara, que ele tanca todos os golpes, meu amigo. Ele deve levar um dano ali, claro, e tal. Mas ele tanca tudo e, ao mesmo tempo que ele tá tancando, ele pode te bater, como a gente pôde ver. Então tem que ver como é que esse negócio vai funcionar aí. Porque senão vai ficar pelão demais, Alanis. É, eu acredito que deva ser uma daquelas situações onde você pega vários slots ali, né? Deve ser uma variação específica dele. Eu achei interessante a questão dele ter mostrado isso contra o fogo ali do Scorpion. E eu me pergunto se isso daí foi só pra ficar temático dentro do trailer. Ou se realmente acontece em situações bem específicas, sabe? Eu acho que não. Acho que vai ser o lance igual o Jason mesmo. Tipo, morreu, voltou. É, eu também acho que é a mesma coisa. Eu acho que eles reciclaram essa habilidade, vamos dizer assim. É, então, tipo, ele cai no chão e, de repente, aparece um fogo no chão ali que começa a derreter ali e fica só esqueletão. Mas ficou bem legal a montagem, né? Que eles fizeram com o fogo do Scorpion ali. Eu acredito que você já deu uma variação específica dele, sabe? Onde você perde muita coisa pra ficar com isso. E a gente tem também, Alanis, como de praxe, o nosso querido Feiral Blow, né, cara? Do Terminator que eles mostraram ali. E, rapaz, eu gostei, cara. Eu achei muito legal. Porque, assim, começa brutal, né, cara? Com ele sentando a escopeta no queijo do personagem ali. Aí depois, cara, quando ele mira na cara do personagem, ele fazendo aquele joinha, com aquele sorrisinho sem graça dele. Meu amigo. Na hora que eu vi aquele negócio, eu comecei a rir, mano. Não aguentei, não. Não, ficou muito legal, cara. Não imaginava essa referência dentro do Fatal Blow, assim. Nem lembrava dela, pra falar a verdade. E eu gostei muito de que aquilo ficou muito com o cara de Terminator, sabe? O melhor é ele falando, Gerova Ria. E se você me lembrou um ponto, cara? Que é a questão da dublagem dele. Que os caras pegaram um cara, né? Como a gente comentou. Pegaram um dublador que foi escolhido pelo Arnold. O cara se esforçou. Na versão em inglês aí, você vê que até o sotaque o cara tentou manter ali. O tom da voz também não ficou tão fora. O cara realmente se esforçou pra imitar ele ali. E ficou bom, cara. Não ficou ruim, não. Exatamente, cara. Eu também curti demais a dublagem. E daí a gente parte pro Fatality também, cara. Que é um Fatality assim... Eu não achei um Fatality espetacular, entendeu? Tem muitos Fatalities do jogo melhores do que esse aí. Mas eu gostei demais ainda assim, principalmente pela referência, cara. Que ele dá o tiro ali nos joelhos do cara. Aí ele usa o Time Sphere. Pra poder dar aquela picotadinha ali nas legs do bonequinho, entendeu? E mandar ele pro tempo futuro, onde tá acontecendo a guerra ali das máquinas contra o restante ali da resistência e tal. Aí uma das máquinas que tão lá, cara, dá aquele tiro ali no peito do boneco. Rapaz, eu achei muito legal essa referência, mano. Muito bom. Eu achei que ficou muito bom isso, cara. Não imaginei. Eu imaginei que ia ser uma finalização dele ali. E eles conseguiram fazer o cara tomar o Fatality sem o Terminator ter que matar, sabe? Exatamente, cara. Eu achei muito legal isso aí. E no final ali, né, Alana? A gente pode ver algumas skins que vão acompanhar esse pacote do Terminator aí. Eu achei bem legais até, cara. A skin do Kano lá, todo robótico. Eu achei massa pra caramba. Aquela skin da Sony ali, da Sarah Connor, rapaz. Ei, Sarah Connor, muito foda. Cara, muito bom. Agora, o que me surpreendeu de verdade foi a da Cassie, cara. Exato. A Cassie Queen, né, como eles falaram lá no vídeo. Ficou muito bom aquilo, cara. Exato, cara. Ficou bem legal mesmo. Também curti demais. Mas então é isso, meus amigos. Essa foi a nossa análise, né? A nossa destrinchada aqui desse gameplay do Terminator. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí do personagem. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. O que vocês acharam que poderia ser melhor ali. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aí embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada para o pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Vamos! Vamos!